Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Olha lá, ele está até com o arco aqui, está mostrando que ele é meio louco, até é crazy porque está ligado, né mano? Mas ele fez o convite para mim, a gente está todo mundo junto aqui, reunido, curtindo. E é o seguinte, eu vou deixar primeiro ele explicar, depois eu vou falar o que eu pensei de estar fazendo nesse server. O que aconteceu aqui? Você falou, não, vou convidar o metralho aqui para ajudar a gente a avacalhar o server, não entendi, estou brincando, mas assim, o que que, assim, você ficou sabendo do canal e tal, resolveu convidar? Sim, sim, eu estava até acompanhando o canal, a gente estava com, o server está meio fraco, por causa do T-Center, eu estava acompanhando o canal e eu soube que você tinha sido raidado, né? Teve aquele problema no server lá com os amigos BR lá, aí eu falei, ai, está sem server, vamos convidar para nós ver se não consegue tumultuar esse server aqui. E aí, o server está meio quietinho, né? Está quietinho, por enquanto. É, eu estou vendo aqui, ó, o chat global é só a tribo aqui que está conversando. Olha lá, ninguém conversa mais. Galera, é o seguinte, 20, né? Deixa eu ver aqui, ó. Galera, eu vou estar mostrando o server para vocês, o server é o NA Xbox Oficial Server 216, tá? Ele é PVP, né, pessoal aí, e ele é o mapa antigo, no caso, o mapa antigo que eu digo, né, o T-Island, né, que o pessoal está mais ou menos acostumado aí. O server eu acho que ficou mais vazio depois que lançou o T-Center, né? Isso, isso, isso. Antes tinha base aí de 50, era 56, 50, aí saiu o T-Center, aí a maioria dos nossos aliados foi pro, foi também para o T-Center, né, mas eles têm a base deles aqui, entendeu? Está tudo certo aqui, mas eles estão... Entendeu. Eita, estão dando um... Olha o gigante. E aquele gigante, aquele gigante chocado lá, já, 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 maturou já? Está aqui, ó. Ô galera, é o seguinte, quando eu entrei aqui no server, eles tinham me apresentado um bichinho aqui totalmente novo, aí o que que eu fiz? Eu falei, caramba, eu vou dar uma olhada, né? Só... É esse aqui do canto, né? Esse aqui, ó. O Smoke Pink. Ó, Smoke Pink. Esse daqui, ele tinha maturado. Caramba, velho, o bagulho aqui entrou onde é que não devia. Deixa eu voltar aqui. Ah, o Kinect entendeu para entrar em outro lugar, cara. O Kinect é uma beleza. Mas estamos aqui, galera, vamos mostrar aqui, ó. Caraca, velho. Demorou quanto tempo a maturação? Foi 14 dias, 13 dias e uns... E um pouquinho, umas horas. 13 dias, 13 horas, alguma coisa assim. Mas está aqui, ó, o mili dele. O mili dele está alto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mais forte, não é isso aí, senhor. Ô, o mili dele é alto pra caramba, hein? Vale a pena, vale a pena. Oi? O meu aqui, ó, que é esse daqui, ó. O meu mesmo, que é esse aqui, o Swag Smurfs aqui, ó. Olha a diferença de mili. É, 64.8%. Aqui lá é 92.8%. É muito. E eles vão... Olha aí, ó, o outro fazendo pose aqui, ó. Coisa linda. E ainda tem um macaquinho ainda no ombro dele. Eu tenho medo desses macacos, rapaz, que eu fiquei sabendo aí que se você soltar ele, ele consegue abrir porta. É verdade isso aí ou não? Eu não fiquei sabendo, não, mas... Eu não sei se é só no PC, mas no PC você consegue fazer uns bagulho aí que ele abre porta, rouba os caras. Não sei se isso é real. A galera deixa nos comentários, se for real, galera, vocês deixam nos comentários aí pra estar ajudando a gente. Mas o que eu pensei em fazer nesse servidor, galera? Como o pessoal havia reclamado, falou metralha, a série The Friends vai acabar, a série Friends, como é que vai ser? Eu tinha acabado ela. Mas, como vocês pediram, e eu fui convidado aqui pelo Crazy, o que eu vou fazer? Eu vou estar voltando com a série Friends, né? Que, no caso, vai ser até o título desse vídeo, Friends, né? A volta da série Friends, onde a gente vai estar nesse servidor gravando, trazendo as novidades. O que eles forem fazer, farm, essas coisas, eu vou estar entrando pra ajudar. A gente vai ver se a gente consegue pôr fogo nesse servidor. Então, vai depender muito de vocês. Servidor é o, que nem eu disse, o NA216, né? Pode entrar aí, que está sendo convidado. Mas, assim, normalmente, você vai querer o pessoal na tribo, ou você vai querer aliados? Como é que vai ser? Olha, a gente mesmo, a nossa tribo está precisando de três, está precisando recrutar três pessoas. Três pessoas. Isso, essas três pessoas que foram recrutadas aí, vai entrar em contato com você mesmo no metrano. Provavelmente vai ser seus inscritos, entendeu? Você vai estar entrando em contato com você, vai estar passando pra você, e aí tu vai passando pra mim. Aí, na IV, precisam de três pessoas pra estar junto com a gente, entendeu? Pra estar montando a tribo, porque você viu que é grande. E... E é pouca. A gente está com pouco mesmo, porque saiu bastante mesmo, né? É. E, cara, falar pra você, a base de vocês está show, hein? Mostra a torretinha lá em cima, lá, a gospe-fogo lá em cima. Ah, lá em cima, lá? Olha lá, galera, vocês estão vendo lá em cima, lá? Ali em cima não tem só a torre. Tem um segredo ali que eu não vou passar, né? Porque senão vocês vão ficar doido. É segredo, é segredo. É segredo, é segredo. É segredo. Mas é o seguinte. Uma das novidades que vão vir na próxima atualização, galera, é uma novidade que é ruim, né? Pra quem, pra quem no caso... Que isso, tem um... Ah, eu pensei que era um nome... Eu vi um nome invisível aqui em cima de mim, mas não vi que o cara estava abaixando. E para de olhar pra minhas pernas, que senão... Tá ligado, mano. O cara já quer me bulinhar aqui, só porque eu sou mulher, cara. Vai lá. Vai lá. Só porque eu sou isso aqui, galera. Mas eu não sou mulherzinha de verdade, eu sou mais ou menos aí, ó. Vamos lá, galera. Deixa eu correr aqui. Mas é o seguinte. Tá vendo essas plantinhas que estão em cima aqui, ó? Na próxima atualização não vai funcionar, tá? Na próxima atualização vai estar bloqueando isso aí. Plantinha, torrent em cima de plataforma não vai estar funcionando. Isso aí é uma pena pra gente, né, mano? Ah, ficou ruim, né? Vai ficar complicado, né? Se você for até atacar uma base ou ter própria defesa mesmo, vai ficar meio complicado. É, porque na grandialidade ali, o que você fez ali naquele bronto ali é uma defesa muito boa, né? Olha lá. Além dele ter o trajeto de defesa dele do próprio bronto, né? Que ele é muito forte, né? Ainda tinha as torretas e as plantas pra ajudar ele ainda. Mas, bem dizer, vai ser... É, vai ser perdido isso daí. Vai ser perdido. Mas, assim, isso daí... Isso aí até o desenvolvedor do jogo tinha comentado que eles fizeram isso porque eu tava achando muito desigual, né? Porque o pessoal tava vindo aéreo, né? Tipo, por exemplo, se você tem uma base numa ilha, aonde não consegue chegar com... Como eu posso dizer? Chegar com bicho terrestre. No caso, um gigante, alguma coisa. O que você vai ter que fazer? Você vai pegar um coetso, um bicho voador, entendeu? Então, o pessoal achou meio desigual e tal, resolveu fazer isso. Porque quer dificultar cada vez mais o jogo. Então, eu achei... Particularmente, eu achei bacana, assim, por essa parte. Mas, pelo outro lado, vai... Muita gente vai acabar ficando triste. Vai acabar perdendo o foco do jogo. E não sabe... Aí vai ter que montar outra estratégia de ataque, né? Muita. Vai mudar muita estratégia. Vai ficar muito... Vai ficar muito complicado. Pra quem for atacar, lógico. Pra quem for defender, é uma maravilha, né? É. Pra entrar por baixo aqui na base nossa. Pra entrar por baixo, é complicado. Se o cara vem com quests, com algum bicho aí... É... Com minigun ou com algo... É, o cara vai cair, né? Mas o cara vai cair com essa torre aí em cima aí. Vai cair. Você começou a fazer a... Sim, sim. Vai muito recorrer. A estufa. Essa... Essa... Aqui. Então, ela tá fazendo devagarzinho. Faz um pouco. Faz um pouco sim, um pouco não. Ajuda muito. A estufa, ela vai muito cristal, né? Vai muito cristal e um pouquinho de ferro. Mas, acaba sendo um pouco meio que... Que... Exagerado, né? Vai muito cristal mesmo. Não, é cristal demais. Fazer oito, cinco, seis plataformas ou cinco, seis paredes. É muita coisa. E também você tá fazendo até o teto, né? O teto, não. O... A foundation, né? Porque, no caso... Quando eu fiz no outro servidor, não sei se você chegou a ver. Eu vi, eu vi, eu vi. Então... Então, eu fiz de pedra mesmo, né? Pra economizar. Porque o efeito é o mesmo, né? O efeito é o mesmo. É o mesmo. Só que, na grandialidade, isso aí dá mais estética. Fica mais bonito, né? É isso. Fica uma casa de vidro, né? Se eu for fazer uma coisa, tem que fazer uma coisa bem feita, né? Não fica meio... Entendeu? E, galera, é o seguinte. No outro vídeo, o que a gente fez? A gente foi dar uma volta no servidor e não conseguimos dar uma volta. Você quer dar uma volta agora? Aproveitar um tempo aí pra mostrar as bases mais fortes? As próximas, no caso? Até bom que o pessoal que for entrando não vai entrando em conflito com as bases mais grande, né? É. Eles vão fazendo um pouco mais afastado, vão ter um pouco mais de visão, entendeu? Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho... Aonde que tem água aqui? A localização da água aqui. Não vai sem mim, velho. Tá maluco? Aqui atrás, aqui, ó. A gente tá puxando encanamento por enquanto. Tá, deixa eu... Deixa eu ver isso aqui pra você. Cadê você? Eu tô aqui atrás, aqui perto do mamute. É aqui ou não? Tem aí também, tem aí também. Tem bem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Atrás dos espinos, aqui, ó. Vixe, eu tô mais perdi que segue tiroteio. Os espinos. Tem no back. Ó o outro. Deixa eu ver aqui. Eita! Galera, quando o cara fica perdido assim, ou é... Ah, sei lá, cara. É complicado, mas tamo aí. Cadê? Eu tô aqui perto do Rafa. Aqui, nas costas. Volta pra trás. Vem vindo. Volta aqui. Vem voltando, vem voltando. Estou vendo? Eu vou por isso daqui, ó. Deixa eu ver. Ah, tem... Tem um piteiro aqui. Tem um piteiro aí, que é do mal. Caioba. É o... Ah, o Caioba aqui, ó. Olha o nome do bicho. Caioba, cara. Deixa eu ver aqui. Vem aqui, metralha. Aqui, ó. Olha eu aqui. Ah, tô vendo você aí. Beleza. Galera, olha a dificuldade quando o cara não tem costume da tribo, cara. O cara chega, já vai meio perdido, não sabe onde é que vai. E eu peguei. Deixa eu... E fora o rollback, que tá dando, que tá uma delícia, cara. É... Tá complicado. Algumas pessoas tinham perguntado pra mim o seguinte. Falou, ó, metralha. É... A minha... Eu entro na tribo e tal, começa a dar... Dar rollback, começa a largar, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo. Cara... Deixa eu ver aqui. Ah, não tem... É aqui em cima, aqui, ó, no bebedor, aqui. Pega no bebedor. É, eu já peguei. Eu já... Pega no bebedor. Tem um negócio dentro do bebedor, aperta o X aí. Ah, tá, é uma jarra, né? Isso, vambora. Deixa eu ver aqui. Ah, comida tá de boa. Quase desmaiei, cara. É bastante... Vem cá. Quase desmaiei. Olha só, os caras tudo morrendo de sede. Não, é morre de sede, outro morre de fome. Galera, a gente vai dar um rolê de Quetzal agora, cara. Deixa eu... Nossa, de Quetzal? Espera aí, espera aí. Deixa eu beber uma aguinha aqui, monstro. Eu já vou de pé aqui, que eu gosto de ir apreciando a paisagem. Aí cai de novo a internet, coisa linda. Vai de peter. Olha lá, o Spartan falou que nós estamos sedentos de sede. Cuidado pra não se mexer, galera. Opa! É o segredo. Galera, é o seguinte, aqui... O server é bem bacana. Em condição dos lags, em relação ao tamanho da construção. Quanto maior for a construção, maior lag vai dar. Como a gente estava no outro servidor. Não sei se vocês se lembram da série Friends. A gente estava com um problema de lag. Então, isso daí é quanto maior for a sua base, maior vai ser o lag. Então, galera, não esquenta a cabeça não, que o bagulho vai ser a chique, cara. Mesmo com o lag, a gente vai apoiar pra ferrar esse servidor, igual diz a turma. Agora, você vai ver lag agora. É a base mais forte. Já começou. Já começou. Dá umas ligadinhas. Deixa eu parar aqui, deixa eu renderizar. Essa daí é a base dos aliados. Isso, essa aqui é a base aliada da Volvs, né? Que é a tribo alfa daqui. Deixa eu só dar uma... É, eu estou vendo, eu estou até com a câmera longe, pra ver se eu consigo renderizar legal, entendeu? Mas... Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Vai renderizar agora. Ixi, começou a renderizar, começou a travar, legal. Olha, galera, então isso daí é o famoso sistema de renderização, aonde a base está sendo renderizada e ele começa a travar o servidor. Então, esse é o problema do pessoal que está reclamando de lag. Ah, mas metralha, a minha internet é 100 mega e eu tenho não sei quanto, não sei o que. Cara, pode ser o que for. Renderização no Xbox está falindo nessa parte, falhando nessa parte, né, no caso. Até agora não renderizou a base ainda, só estão aparecendo os bichos, só pra você ter noção. Agora sim, ó. Não, agora parece que você está parado, parece que você não está... Olha, caraca, velho. Galera, está travando horrores aqui, mano. Travando coisa linda, deu pra ver até os bichos de longe. Eu tenho dó de quem cuida dessas plantas aí, mano. Não, o cara que cuida dessas plantas, ele vai dar dois passos pra frente e cinquenta pra trás. É. O cara fica só um dia, só porque eu dei de planta, velho. Galera, e quando vai estar saindo o vídeo dessa série aqui, nova, que a gente vai estar trazendo, que já é nova, mas é velha. Como assim nova e velha, metralha? Que é o seguinte, é a volta da série Friends com novas pessoas, né. E o convite foi feito, quem quiser estar entrando, o convite foi feito. E eu estou uma delícia, cara. Eu estou morrendo de fome, só pra você ter noção. Peraí, peraí, tem um negocinho bom aqui. Cara, olha o tamanho dessa base. Essa base não é grande, essa base é monstruosa. Olha aqui, ó. Pega aí, metralha. Deixa eu ver aqui. Cara, a base é monstruosa, ó. Vou vendo. É gigante, é gigante. É aliada, velho? É aliada. Senão você já teria morrido, já. Posso pousar aqui, ó? Não, não pousa não. Pousa aí, direto. Os caras não estão aí. Aqui, metralha também, ó. Ó, o cogumelo é rapidão, hein? Olha aí, que cana aí, pataia de você, ó. Olha aí, a flipopoca, né? Flipipoca. Cogumelo, ele sobe rapidão. Sobe, o cogumelo é bom. É, fica loucão de cogumelo, velho. Ixi, minha aguinha tá precisando de estado. Galera, eu vou voltar na câmera lá. E olha só o tamanho da base. Isso aqui é uma das bases aliadas. Isso, é uma das bases aliadas. Tem várias bases aliadas aí. Então, mas no caso, esses aqui eles são hostis? Como é que é? Ou eles são tranquilos? Olha, essa aqui é a tribo aliada. A mais próxima nossa, entendeu? As que confiam na gente, que sempre ajudou a gente, que sempre apoiou nós, a nossa tribo aí, desde o tempo, desde quando eu comecei, sempre apoiou. Então, sou super gente boa. Tem o Sweet Brawl, tem o Mamacali, tem uma pá de galera boa aí. Então, vale a pena, então. Isso, tem outras tribos aí que já não são tão chegadas, mas ajudou também, mas não são tão chegadas. A gente evita de ter contato muito direto. Entendeu. Mas é o seguinte, galera. O vídeo de hoje, o primeiro episódio, no caso, foi a tentativa de gravar. A gente conseguiu, né? Conseguimos gravar o primeiro episódio. E hoje, estamos aqui, apenas mostrando o servidor. É uma chamada pra vocês, né? Pra vocês estarem entrando no server. Vou estar repetindo o server de novo. É o NA Xbox Oficial Server 216. E não é um servidor morto, galera. É um servidor tranquilo. Um servidor que estamos aí, na tentativa de fazer alguma coisa aí. E, cara, é de boa, tranquilo, sem problema. A gente precisa de vocês, né? Oi? Não tem pessoas, tipo assim, pessoas, como eu falo assim, matando gente iniciante. É proibido aqui, entendeu? Já foi passado já, que não é pra ficar matando iniciante. É pra deixar crescer. Matando à toa, né? Isso. Pra crescer tranquilo. Pra ter um PVP, né? Que já foi passado já. É, porque não adianta nada. O cara começa no servidor e já é morto. Vai de novo, é morto. Vai de novo, é morto. O cara fala, ah, não vou mais entrar no server não. Porque não dá pra crescer, né? Não dá. Não, aqui tá passado já. A Volvos mesmo já passou. Falou que não é pra matar... É... Pra atrapalhar quem tá crescendo, entendeu? É... Pra não ter problema da pessoa desanimar, entendeu? Tem que deixar a pessoa crescer. Porque senão não tem graça. Agora tem uns, né? Que entram que são meio folgados e que tem que cortar mesmo, né? Mesmo. É. Mas a gente vai dar um jeito de lotar esse servidor. Vamos ver se os inscritos vêm, galera. E lembrando, galera. É o seguinte. Eu vou pôr uma meta aqui, ô Venom. Eu sempre ponho essa meta. É, você falou que precisa de três pessoas pra tribo? Isso. No mínimo, três pessoas bacanas que cumpram, tem pelo menos um pouco de horário. Tipo eu, né, Venom? Tipo eu, né, Venom? Não, tipo você não. Você tá... É o seguinte. Eu vou falar o português claro. Eu preciso de três pessoas pra cobrir o metralha. Que o metralha não entra direto. Ai, caramba. Então, a gente precisa de três pessoas aí pra fazer a parte do metralha, tá ligado? Então, é basicamente. Eu tô logo aqui cobrindo o metralha, véi. Só pra evitar que ele tome o tiro, véi. É, então. É só pra cobrir mesmo. É a hora que for tomar tiro, entra na frente. É a hora que levar a mordida. Pra levar seu frio. É, então. Mas é o seguinte. A meta é 100 likes nesse vídeo, tá? E a hora que chegar nos 100 likes, eu quero que todo mundo coloque o número, tá? O número do like. Por exemplo. O Venom assistiu um exemplo. Vou dar um exemplo. Ele é o like número 1 e vai colocar número 1. Até o número 100. E eu vou fazer um sorteio pelo número do like. Então, vão ser três pessoas que vão ser sorteadas, tá? Pra entrar na tribo. Ah, não é metralha. Então, quer dizer, por exemplo. Se meu like for o número 2, número 3. É, você pegar o número vai ser a pessoa que vai entrar na tribo? Sim. Aí você vai passar a sua gamertag pra mim. E eu vou estar entrando em contato com você. E você vai estar entrando na tribo e participando dos vídeos aí da série Friends com a gente, galera. Então, o que você achou, Venom? Ah, pelo menos pra dar um pouco mais de emoção, né? Não, não. Tudo bem. É que nem eu pedi pra você. Precisa de três pessoas que tenham um ponto de horário, entendeu? Que tenham um compromisso um pouco mais fixo. Com a tribo, né? Pra estar ajudando no farm, pra estar ajudando na reprodução dos bichos, que a gente gosta muito de reproduzir os bichos, ter incubadora, começar a trabalhar com incubadora. Entendeu? Pra ajudar a mesma tribo, entendeu? Agora tem pessoas que entram meia hora e cinco, né, o Rafa? Cinco minutos no arco e trinta jogando um Rainbow Six. Trinta horas jogando um Rainbow Six. Aí não dá, né? Mas é o seguinte, galera. Vai ser... Ah, vai ser dessa forma. A gente vai estar fazendo dessa forma. Ah, mas metralha, pode passar de cem likes? Se passar, é melhor ainda, cara. Mas quer entrar na tribo? Vai numerando. Número um, número dois, número três, número quatro e assim por diante. E também pode pôr o comentário. Coloca assim, da seguinte forma. Like número um e embaixo você coloca o seu comentário. O que você quer saber sobre o vídeo. O que você acha. Me xingar de cabeludo, que todo mundo gosta do meu cabelo, né? Então é isso aí. Então, galera. Likezinho pra ajudar na divulgação. Tamo junto. Valeu. Metal é Gamer com mais um vídeo pra vocês e a série. E, mano, eu vou deixar vocês se despedirem aí, beleza? Falou. Ah, falou aí. Tchau, galera. Tchau, galera. Tamo aí, tamo esperando aí o... Deixa o like aí. Todo mundo aí pra vir pra cá.